Espero que gostaram da conversa com o Carlos Teixeira e que utilize os serviços de um profissional para ter mais informação e para ver como é que pode receber estes apoios do Governo Federal, Provincial e até assistência a nível da cidade onde vive. Vamos agora apresentar algo para a gente se rir um pouco. Foi muito bom receber esta semana um vídeo de dois amigos do Chico Ávila em Califórnia e do Victor Ruidores na Ilha do Faial. Eles fizeram um pequeno vídeo por YouTube onde cantaram Velhas da Ilha Terceira. Amigo Victor Ruidores, aqui vai um abraço da Califórnia para o Faial. Ó Chico Ávila, tu que és do Piquitares na Califórnia e eu que sou da Graciosa e vivo no Faial, e que tal se a gente cantasse Umas Velhinhas da Terceira? Vamos a isto. Vamos a isto. Para esquecer a pandemia, cantemos com alegria, Umas Velhas da Terceira. Para esquecer a pandemia, cantemos com alegria, Umas Velhas da Terceira. Com tanto confinamento, lá se foi o meu sustento, Estamos desta maneira. A modinha vai entrar, se a vossa licença dão, Para a gente poder costurar Aquilo que as velhas são. Perguntei-lhe o resultado, Diz ela mal empregado, É doce, mas muito bom. Perguntei-lhe o resultado, Perguntei-lhe o resultado, Diz ela mal empregado, É doce, mas muito bom. A descarne mais terrinha que tenha, Menos doçura, E eu mesmo assim, velhinha, Gosto mais da veladura. Aí na América do Norte, Houve um caso muito forte, Também aqui conhecido. Uma americana ciumenta pegou numa ferramenta, Cortou a delica ao marido. Eu aviso os casados, Que tenham muita cautela, Que se mantenham acordados, Para não ficarem sem ela. Meu avô foi para o hotel, Passar a lua de mel, Julgando o que ia gostar. Meu avô foi para o hotel, Passar a lua de mel, Julgando o que ia gostar. Mas a cama era fraquinha, E a primeira gracinha, Logo ao chão foram parar. O meu avô, felizmente, Estava tão bem preparado, Que eu caí no chão de frente, E fiz um forno sobrado. O relógio do meu avô, Outro dia avariou, E as horas na batia. O relógio do meu avô, Outro dia avariou, E as horas na batia. E tua avó foi-lhe-te cor, Para ver se o punho a funcionar, Ao a ver o que ele fazia. Quando tocou no ponteiro, Logo teve um arrepio, Vim do Canadá cansado, Batalho pendurado, Que era mesmo uma desgraça. Vim do Canadá cansado, Batalho pendurado, Que era mesmo uma desgraça. Mas com a mudança de clima, A coisa lá foi para cima, E sempre fez sua graça. Uma velha lhe pegou, E pela primeira vez, Diz que só se consolou, Foi com a coisa do português. É um parque espetáculo. É um parque espetáculo. É um parque espetáculo. Haja saúde. Ele diz sempre que é o meu primeiro namorado. Eu digo sempre que não me lembro. Porque a gente me conhece desde criança. E ele vai se rir outra vez de ouvir ele dizer isto. Ele diz que não digas isso. Não fica bem que tu não te lembrares que eu fui o teu primeiro namorado. Eu digo que eu devia ter 6 ou 7 anos de idade. Não me lembro. Bem, foi por um prazer ver também o Chico Ávila. Espero que todos os nossos amigos que veem o programa, que nos acompanham em Califórnia, que estejam todos de boa saúde, assim como também nos Açores. E obrigada por este vídeo. Agora vamos apresentar mais bons conselhos e depois temos algo mais importante antes da parte final do programa de hoje. E nós somos Leona! O Royal LePage Supreme continua a servir a comunidade. Após 24 anos na Galeria Mall, nós procurámos e encontramos um novo espaço no Stockyards Village, o antigo matadouro. Na esquina da Kiel e St. Clair, ficámos logo acima da St. Clair. Contacte a Royal LePage Supreme sobre o seu património imobiliário. O vosso apoio e confiança é grande parte do nosso sucesso. A Royal LePage Supreme é uma agência portuguesa a servir a comunidade de língua portuguesa em todo o sul do Ontário. Royal LePage Supreme Realty, a sua preferência na compra e venda. Como sempre, compra e venda de propriedades é conosco. E haja saúde!